E é isso aí pessoal, seja bem-vindos, aqui é o canal Ronaldo Game 2020, estamos aqui no UFC 25, aqui no Ultimate Team e hoje vamos fazer aqui pessoal, o DME PHzinho, tá? Lembrando que expira aí em 8 dias, tá? Fazendo aqui você ganha um pacote ouro raro, tá gente? Não negociava esse pacote Vou mostrar pra vocês como que eu deixei feito, tá? Lembrando que fazendo esse DME você cumpre o objetivo aqui, o qual eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Sejam bem-vindos, deixa o like aqui pra fortalecer o canal e obrigado aí pelo apoio Então tá aqui pessoal, o elenco que eu deixei montado, tá? Então vamos ver, pede atletas brasileiros, tem que ter pelo menos um aí no time titular, tá? Pelo menos um jogador brasileiro Eu deixei praticamente 9 cartas aqui, são jogadores brasileiros, tá? Atletas, clubes, no mínimo 4 clubes diferentes tem que ter aqui, aqui tem mais de 4 clubes No caso aqui tem 11 clubes diferentes, tá? Mas pede pelo menos 4 Atleta da mesma liga, pelo menos 2, tá? Tem que ter 2 da mesma liga aqui, ou seja, você vai pegar jogadores da mesma liga aqui Tem que ter pelo menos 2 jogadores da mesma O que mais? Atletas raros tem que ter pelo menos 5 Atletas raros aqui eu deixei 6, tá gente? Mas pede pelo menos 5 aí Classificação geral do time tem que dar 65 A gente deixou em 72 a classificação Entrosamento tem que dar pelo menos 24 Eu deixei ali em 27, tá? Vou mostrar o nome dos jogadores aqui pra vocês, tá? Já deixei aqui, inclusive, que tá o link aí na descrição do vídeo Com esse elenco, tá? Então tá aqui os nomes dos jogadores que eu utilizei Lembrando que essa carta aqui do Retri Que é uma carta que não é brasileira Esse Mech Helene também não é brasileiro Você pode, não precisa ser exatamente essa Você pode usar qualquer outro jogador Coloquei aqui apenas pra compor o elenco aqui, né? Que já que os outros já estão dando química aqui Deu a T27 de química, né? Então estaria tranquilo O resto eu só coloquei aqui pra compor aqui o elenco Dar os 11 jogadores, tá? Então esses são os nomes dos jogadores Os quais você precisa aí Colocar no seu time aí pra montar esse DME Beleza, gente? Então vamos lá então Enviar aqui esse elenco, tá? Vamos enviar aqui Temos aí então um pacote de jogadores raros Então, PHzinho completo, tá gente? Tá concluído aí o DME Então, como eu falei, é importante que você faça Pra que você possa aí Você venha Pra que você possa aí tá Tá cumprindo o objetivo que eu vou mostrar aqui Beleza? Então vamos lá Vou adiantar aqui Pegamos aqui então o pacote de ouro raro E agora eu vou mostrar aqui o objetivo Lembrando que amanhã provavelmente vai ter mais objetivo Em relação a isso que eu vou mostrar, tá? Então temos aqui a aba ao vivo Então na aba ao vivo, gente Tá aqui o que a gente acabou de cumprir, tá? Cadê? Tá aqui, ó Especialista em quebra-cabeça do FC Pro, tá gente? Lembrando-se, fazendo tudo isso aqui Além dos SP aqui que você tem Aqui, por exemplo, 1.500 SP E no final ali você, além de um pacote de 2 Atleta 84, tem mais 500 SP Dando aí um total de 2.000 SP, tá? Então por isso que é importante que você faça Hoje a gente, além daquele pacote Temos ali também Mosaic 3D do Do FC Pro Open Studio, né? E temos um pacote de 2.80 ou mais ali Tá? Lembrando que esse objetivo expira em 5 dias, tá? Você tem exatamente 5 dias Esse aqui a EA não liberou ainda Provavelmente ainda vai liberar, né? Que é o desafio 1, 2 e 3, tá? Do FCA e Pro Então ainda tem pra Ela ainda vai liberar ainda Sobre o objetivo, né? Não falo ali quando Mas será liberado E assim que liberar Eu mostro aqui pra vocês Amanhã temos aqui o Vergang, tá? Então temos ali o Uniforme do Vergang Uniforme 1 E temos um pacote de 2.82 Com o DME que será lançado amanhã, tá? Beleza? Então e amanhã A gente posta aí pra vocês Beleza? Então é isso, gente Valeu Muito obrigado Deus abençoe Excelente noite a todos E até o próximo vídeo Valeu